E aí, eu sou o Bielmo e só vem moleque, tá começando mais um... E boa gente, no vídeo de hoje galera, eu vou trazer pra vocês aqui no canal um desafio muito incrível que eu vou trazer aqui, meu irmão. Que é essa pessoa aqui, não é mesmo? Não. Never I don't know to... Mas enfim gente, o desafio de hoje galera é um desafio que eu tava louco pra poder fazer aqui no canal. Vocês não tem ideia. A gente simplesmente hoje vai trocar de celular por 24 horas. Dessa eu não tava sabendo não. É, pois é cara. Você sabia disso? Não. Sabia sim, sabia sim, tá vendo? Então Arthur, sim cara, hoje a gente vai trocar de celular simplesmente por 24 horas. Mano, você vai ficar com o meu e eu vou ficar com o seu. E a gente vai poder fazer o que quiser com o celular do outro, fechou? Esse desafio seu tá lançado, aceita? Tá, pode ser. Não, pode ser. Eu tô preocupado, Biel, você vai pegar meu celular. E daí, vixe? Vixe. Tem coisa pra esconder aí? Não, tem não. Por que tá preocupado então? Por que você tá preocupado? Tá preocupado porque tem coisa pra esconder? A gente vai descobrir tudo hoje juntos galera. Então aproveitando, já deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E me sigam nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram. Tá aqui pra vocês aparecendo na tela. E além de tudo, o Arthur também tá com um canal no YouTube, né Arthur? Eu tenho. Canal que já chegou a quantos inscritos, cara? Eu tô com 1.600. Então galera, já se inscreve lá no canal do Arthur pra gente poder chegar esse ano a 100 mil inscritos lá no canal dele. Também se inscreve aqui embaixo que a gente tá rum a 1 milhão, galera. Faltam 400 mil apenas, então compartilha esse canal maravilhoso pra gente poder chegar a esse objetivo a esse ano ainda. Demorou? Então, bora começar o vídeo. Cadê o meu celular aqui? Perdi meu celular? Se você acredita, vou ficar só com o seu, cara. Olha ele aí. Ele é onde? Aqui, né? Cadê? Esse aqui, né? Ele aqui, ó, pra você. Toma. Esse aqui? Não. Olha, vai quebrar não. O que é isso, Arthur? O que é isso, Arthur? É, o seu celular. Meu, meu. Calma, jovem. Já quer colocar na minha cabeça. Ele desbloqueou ele. Desbloqueou? Não, não. Então, peraí, calma aí. Me dá o seu. Me dá o seu. Desbloqueado. Você não quer te voltar, não? Não, o desafio tá lançado. Eu quero ficar com o seu celular. Eu quero descobrir os seus outros, cara. Pode me dar aqui o seu. Totalmente desbloqueado. Ó, bloqueou? Que pena. Vai desbloquear o seu aí. Ih, tá dando mão, Biórica. Desbloqueia. Tá colocando a senha por quê? Por que a digital não funcionou? Meu Deus, tá sujo. Agora eu desbloqueei. Desbloqueei. O meu tá desbloqueado. Calma, vai. Eu vou desbloquear pra você. Pronto. Desbloqueado, vai. Me dá. Seu celular desbloqueado. Ai, que beleza. Dá licença aqui. Dá licença que eu vou ali fazer o que eu quero com o seu celular. E é isso aí, tá? Demorou? Falou. Tá. Galera, olha, eu já tô aqui com o celular do Biel. A gente vai descobrir tudo. Tudo que ele tem que esconder. A gente vai fuçar tudo. Ó, já entrei no Instagram dele. Vamos ver com quem que ele conversa, galera. Estranho. Stephanie. Daniela. A Juli. Ah, a Juli eu conheço. A Juli Molina. Nossa, olha o tanto de gente que ele conversa. Meu Deus. Muita gente. Ah, mas tem uns youtubers também. A manteiga. O mamute. Ah, minha prima também tá aqui. Pera, o que que eu tô conversando com a minha prima? Como assim? Que isso? É, ele só mão no coração. Olha isso. É foto pra tudo que há. Como assim? Olha isso. Mais coração. Não faz sentido. Com a minha prima. Como assim? Tá, Instagram já deu. Muita informação. Agora eu vou na galeria dele. Aqui, ó. Achei. Vamos ver se tem algum print, alguma foto de alguma coisa que ele não me contou. Ah, o Biel não me falou que ele foi nessa festa, velho. Olha isso. O Biel no meio da festa nem me chamou. Olha isso. Cantando todo feliz e não me chama. Ah, o Biel sabe que eu gosto de ir pra festa? Olha esse vídeo. Ele tá tomando banho. Ele filmou. Como assim? Vamos ver. Deve ter mais coisa. Com certeza deve ter mais coisa. Ah, que fofinho. Os dois. Melhores amigos. Procura mais coisa. Nossa, essa foto é muito antiga. Olha isso. Meu Deus. O Biel criança. Olha isso. Caraca. Ele tentou fazer um moicano. Trem feio. Coisa horrorosa. Bom, galera. Tô aqui com o celular do Arthur em minhas mãos. E vamos ver aqui várias coisas que ele esconde da gente que a gente não sabe. É, já comecei aqui vendo que o Arthur tem 15 mil e-mails. Pra que isso tudo? Vamos ver esses e-mails dele aqui. YouTube, 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 YouTube. Meu Deus, só tem esse tipo de e-mail? Vamos ver aqui mais o que ele tem aqui. Vamos ver as últimas ligações dele. Ligou pra vários números aqui que eu nunca vi na minha vida. Leleque. Vitória. Quem que é essa Vitória? Beguerra. Miguel. Mamai. O que que é isso? Ah, mamãe. Nossa. Biel. Quem que é Biel? Ah, tá. Sou eu. Tá, agora vamos fuçando os aplicativos dele. Vamos ver. Twitch. O Twitch eu conheço. Tinder? O que que é Tinder? Nossa senhora. Um monte de joguinho. Mas vai jogar. WhatsApp. Vamos ver agora o que que ele tem aqui na galeria de fotos. Vamos ver aqui. Tem uma pessoa aqui. O que que é isso aqui? Quem que é essa pessoa? Sei lá. Vai que é namorada do Arthur. Arthur é cheio de contate. Sei lá, viu? Mano, o Arthur é cheio de meme no celular dele. Quando você tem sete anos e descobre que sua mãe não se chama mãe. Hã? Não entendi. Se vocês entenderam, galera, comenta aqui embaixo. Porque eu não entendi. Mano, o Arthur tem muito meme. Olha esse. Só tem meme no celular dele. Ele tira foto no banho. Olha lá. Ele tira muita foto dele zoada. Que isso, gente? Meu Deus, mano. Tem foto do olho dele. Por que que tem foto do olho dele? Eu gosto de mostrar que tem olho verde. Eu também tenho olho verde. Olha aqui meu olho verde, ó. É, parece ser o verde, né? Eu nasci errado. Que isso, mano? Tem muita foto dentro do banho. Por que tem tanta foto dentro do banho? Ô, Arthur, seu celular não é prova d'água pra você poder ficar com ele no banho não, jovem. Pera aí, ué. Mano, ele tem muito meme. Olha isso. Ele tem muitos memes, muitos memes no celular dele. Vamos ver outra coisa agora, né? Um monte de grupo. Grupo da família. Amor? Que história é essa? O Biel tá namorando? Eu o quê? Caraca, deixa eu ver isso aqui. Meu Deus, o Biel tá namorando. E depois vem falar de mim ainda. O nome dela é Bruna? Mas quem que é essa Bruna? Vamos ver mais. Ó, ela é loira. Tem olho azul. Ó, é bonita. Mas eu acho que é bonita demais pro Biel, hein? Tem alguma coisa errada. Vamos ver mais. Josiane, Patrícia, ah, essa é minha mãe. Vamos ver aqui, galera. O que que ele usa no celular dele? Ele tem jogos no Instagram? O Instagram tá dentro da parte de jogos? Ele usa Netflix, Spotify, OLX, Mercado Livre, Discord, WhatsApp. Vamos ver aqui. Gi, linda e maravilhosa. Quem que é esse ser humano? Miguel, Matheus, Cauã, Vitória, Babi, Marília. BFF mais linda. Ai, meu Deus. Bibi. Yasmin. Ana Carol. Gente, que tanto menino. O que que é isso, gente? O Arthur. Meu Deus. Júlia. O nome da crush. 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 O do Arthur é Júlia. Eu não acredito que ele tá conversando com ela ainda. Arthur! Tá, galera. Eu abri aqui o FaceTime. Eu vou ligar pra alguém. Vou ligar pra Naila. Será que ela atende? É, galera. Deu é disponível. Vou tentar ligar de novo. E aí? A tu? Eu. O que que você tá fazendo com o telefone do Biel? Assim, a gente tá fazendo um desafio e ele pegou o meu telefone e eu tive que ficar com dele. É, e eu tava funcionando aqui. Biel tá namorando. Mentira. Juro. Eu achei um contato aqui que tá escrito amor. Me conta, me conta. Não, tipo assim, ela é loira, do olho azul. E assim, ela é bonita. Eu acho que é bonita até demais pro Biel. Meu Deus, eu achei muita coisa. Tipo, um monte de contato. Tava conversando até com uma prima minha. Do lado. Nossa, mas que doideira. É, pois é. Ah, eu e as complicações dele, mas tá tudo bem. É, pois é. Não, e eu achei umas fotos antigas também. Biel, criança. Ele tentando fazer um cano com cabelo. Mas eu sei lá por que que ele guarda isso. Arthur, olha, eu vou ter que sair agora porque eu vou comer pizza. Mas eu quero que você me conte tudo. Tira a print, tira a foto de tudo que eu quero saber. Beleza, depois eu te conto. Tá bom então, tchau. Tchau. Arthur, quem que é essa aqui? É que eu tô pensando? É a Júlia que eu tô pensando? Não. Não? É a Júlia que eu tô pensando. Eu tenho certeza que é a Júlia que eu tô pensando. É, o que que você tá falando, Biel? Quem que é amor? Quem que é a, quem que é amor? Quem que é amor? Quem que é Júlia? Quem que é Júlia? É a Júlia que eu tô pensando? É a Júlia, Júlia? Ó, é amor. É amor, é amor, é amor. Quem que é essa Júlia aqui? É a Júlia, Júlia, Júlia. Quem que é Júlia? Quem que é essa Júlia? Mudando. Tá aqui. Daímos que nãoがia pra lá, eu não vou falar também não. Não vai falar não? Não. Por que não? Por que não? Por que não? Por que? Por que não? A questão aqui é você. Você que é mais novo que eu Eu vou falar pra minha mãe Pois é, gente, então, esse foi o vídeo Meu Deus, esse foi o vídeo mais difícil que eu imaginava Eu não queria que você visse minhas coisas, não Que horrível, nossa Eu senti o maior exposto Quem é a Júlia? Quem é a Júlia? Quem é a Júlia? Pois é, gente, quem sabe no futuro vocês descubram, né, pessoas Então, já deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal se você não for inscrito Porque no futuro, eu posso trazer aqui Porque eu já mostrei Que o Arthur tem sim uma namorada secreta Você esqueceu que eu mostrei? Eu? Quem não assistiu, vai lá assistir O link tá aqui em cima Vai lá assistir namorada secreta do Arthur Eu ainda não mostrei pra vocês Mas em breve mostrarei Você não vai me pegar aqui no canal? Ah, se vou, moleque! Então deixa muito like aí, galera Comenta muito aqui embaixo Porque sim, eu vou trazer ela aqui no canal Então, é isso É isso Muito obrigado se você viu esse vídeo até aqui Não se esquece de se inscrever no canal De me seguir em todas as minhas redes sociais E também de se inscrever no canal do Arthur Que é o primeiro link aqui na descrição É isso Tamo junto Um beijo E só vai, moleque! Tchau, 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 tchau Tchau.